Estão abertas as inscrições para o FIES, o programa do governo federal que concede o financiamento para estudantes de cursos superiores. A novidade nesta edição é o uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como critério classificatório. São oferecidas 61.500 vagas para o FIES no segundo semestre deste ano. Esta edição do FIES vai priorizar cursos de formação de professores, engenharia e na área de saúde. Também serão priorizados os cursos de maior qualidade, com notas 5 e 4, e as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, à exceção do Distrito Federal. As inscrições são feitas em uma única etapa pela internet. Podem se inscrever os estudantes que tenham renda familiar bruta mensal por pessoa de até dois salários mínimos e meio. É necessário também que o candidato tenha participado de alguma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, com nota mínima de 450 pontos nas provas e acima de zero na redação. Neste ano, diferente das edições anteriores, o FIES vai utilizar as notas do Enem como critério classificatório para concessão do financiamento estudantil. A partir do segundo dia de inscrição, o sistema vai apresentar a nota de corte parcial para cada curso. E será essa nota mínima que manterá o candidato entre os selecionados, considerando o total de vagas e o número de inscritos. Vamos escolher os alunos em função da nota no Enem. Isto é, os alunos que mostraram mais esforço, mais empenho em se educar, eles vão ter uma chance maior de conseguir a vaga. O FIES beneficia estudantes como o Maxwell. Ele diz que sem o FIES não teria conseguido ingressar no curso superior e destaca as vantagens. A primeira vantagem é de você ingressar na faculdade, de você começar a estudar e não parar. E a segunda vantagem é de você pagar apenas depois de formado, depois de você estar já ingressado na carreira. É uma oportunidade para muitos, não para mim, mas para muitos. As inscrições vão até as 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira. O endereço é fiesseleção.se.dilha.util.mec.gov.br. O resultado do processo seletivo será divulgado em 10 de agosto. Nós temos vários dias para as pessoas fazerem a inscrição. Ninguém deve deixar isso para o fim. Eu recomendo que todo mundo procure entrar o mais cedo possível. Mas a partir do segundo dia, isto é da terça-feira, as pessoas podem também ver qual está sendo a nota de corte nos cursos que elas estão pleiteando e fazer eventualmente uma mudança. Se ela notar que ela não tem chance, que ela não vai ser escolhida, pode procurar um outro curso. Mas é muito importante, todos os cursos, a informação sobre todos os cursos vai estar presente. Então ninguém deve fazer a escolha sem realmente ter certeza, ter convicção de que aquele é o curso que ela quer.